Não é justo que a gente permita que o particular renove a CNH de 10 em 10 anos e o trabalhador do transporte fique na regra de 5 em 5 anos. Então, esse destaque visa suprimir, quer dizer que colocar todos esses condutores na mesma regra. O condutor do transporte, além de ter categoria específica, é taxa, 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 custo altíssimo para você se manter legalizado, altíssimo. E agora que nós conseguimos ampliar a validade da CNH de 5 para 10 anos, ele está fora da regra. É só bomba, só bomba, só bomba em cima dos trabalhadores do transporte. Aprovamos o destaque 3 para colocar todos os profissionais na mesma regra da lei. Direitos iguais. Legenda Adriana Zanotto